Oi gente, eu sou a Cintia e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Hoje eu trouxe três ideias bem bacanas de brinquedo educativo que vocês me pediram bastante. E se você já está gostando dessa ideia, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E para começar eu vou deixar todos os moldes aqui no Mais Informações para vocês. E é só cortar no papelão e depois encapar com contact. Esses contactos aqui a gente recebeu da Vulcã e eles são ótimos para muitas coisas. A gente está sempre usando aqui no canal. E primeiramente eu estou encapando o tênis aqui de branco. Esse brinquedo é para coordenação motora, então a gente pode ensinar a criança a colocar o cadarço, enfiar no buraquinho, dar o lacinho. E a Valentina se divertiu bastante. Encapa tudo, corta os cantinhos aí e vai dobrando para poder ficar bem certinho. Aí você corta essa parte da lingueta em outro contact de outra cor para ficar bem bonitinho. E é só colar simples assim, da maneira que vocês estão vendo. Depois que estiver tudo coladinho, na parte de trás também, a gente faz esse acabamento. E é só cortar um pouquinho menor que o molde e colar desta maneira aí, bem simples. E aqui, ó, com uma caneta permanente é só marcar os buraquinhos. Eu fiz também uns tracinhos aí para parecer uma costura, para ficar bonitinho. E chamar a atenção da criança, para a criança querer brincar. Agora com uma tesoura bem fininha de ponta, é só furar o buraquinho e rodar para ele ficar bem larguinho. Depois é só pegar um barbante. Eu estou usando aqui um barbante vermelho que eu tinha. Se você tiver um cadarço também serve. E passar nos buraquinhos e ensinar a criança. E está pronto. O que vocês acharam dessa ideia? Já estou merecendo um like? A Valentina adorou essa brincadeira e perdeu horas aqui brincando com a Ana Clara. Dá para ensinar a fazer o lacinho, dá para ensinar a enfiar no buraquinho. Dá para fazer modelos de cadarço para crianças maiores. É bem legal. E esse aqui foi o que a Valentina ficou mais doida para brincar. É uma paleta de pintor. E é só cortar o molde. Eu vou deixar também para vocês. E encapar bem fácil, da mesma maneira que foi feito o outro. Só que aqui vale a pena fazer um acabamento nesse buraquinho. E é dessa forma aí que eu estou mostrando, bem simples. Corta tudo. E vai colando. As cores dos contacts você vai usar as cores que você mais gostar. As cores que você tiver por aí. E essa toalha aqui também, gente, é da Vulcan. Eles também têm toalhas de plástico bem grossinha. Muito legal. E aqui eu usei várias tampinhas de garrafa de várias cores. E ficou muito bacana. Mas se você tiver de uma cor só, não tem problema. Eu desenhei um pingo de tinta aqui em outra cor. E eu acho que ficou bem bonitinho para decorar. E a Valentina passou a tarde inteira fazendo desenho para o irmão, para a mãe, para o pai. Pintando. Se distraiu. E a pintura você garante aí uma boa parte do dia da criança se distraindo. E sem te dar trabalho. A brincadeira é garantida. A gente colocou as tintas das cores da tampinha. E ficou bem legal. O que vocês acharam dessa ideia? E a última ideia aqui também é para a coordenação motora. E é só pegar um pedaço aí de papelão. Risca, traça uma reta aí a lápis mesmo com a régua. E vai fazendo o desenho aí à mão. Como eu estou fazendo. Simples assim. Depois corta tudo com o estilete. Na hora de cortar a curva eu fiz um pouco diferente. E é só encapar tudo com contact da mesma forma que nós já fizemos. E cortando as rebarbas com o estilete. Fica bem legal. Aqui eu estou usando tampinhas de leite. É só encher bastante de cola quente. Cortar os pedacinhos de palito de churrasco. Deixar secar ele em pézinho assim. Tá vendo? Com bastante cola. Depois que já estiver seco. Passa ele de um lado. Coloca a cola quente. Bastante do outro lado. E cola. E fica segurando um pouquinho. Pra ele ficar assim. Fechadinho. E tá pronto. Deixa aqui pra mim nos comentários a ideia que vocês mais curtiram. E você é uma daquelas pessoas que gosta de brinquedo. Deixa aqui pra mim nos comentários um sorvetinho de emoji. E eu vou saber que vocês acompanharam a gente aqui até o final. A Valentina brincou bastante. Deixa um like aqui pra gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti